Tivermos em conta, com base na tabela salarial única, que a fórmula de cálculo do salário do presidente é 21A mais 100% de 21A. O salário do chefe de Estado é de acima de 263 mil meticais. Não haverá espaço para uma reflexão mais profunda. Conforme noticiamos na semana-finda, FMI quer salários muito menos gordos aos deputados e dirigentes nacionais. Entretanto, já iniciou o processo de redução de salários. O presidente Nunes é o destaque com redução menos quente. Ou seja, perdeu um pouco mais de 26 mil meticais. Olá, seja bem-vindo ao canal. E é este vídeo no qual vamos, na verdade, ver o salário atual do nosso presidente Nunes. Na verdade, o pente fino funcionou. E alguns foram perdendo alguns quilos, foram perdendo algumas regalias. Se 30 mil meticais era, portanto, mesada de alguém, essa pessoa passará a não receber mais 30 paus. Porque o papá foi reduzido o valor. Enfim, fique atento neste vídeo que vai apanhar todos os detalhes desta informação. Mas antes, deixe seu maravilhoso like, inscreva-se ao canal e ative o sininho de notificações para receber todas as novidades em primeiríssima mão. Quer ganhar dinheiro a partir do seu telefone? Seja um afiliado do Mãs Vendas e comece a ganhar comissões em dinheiro. Apenas precisa baixar e instalar o aplicativo Mãs Vendas no seu telefone. De seguida, crie a conta e convença muitas outras pessoas a criarem conta com seu código afiliado. E anunciarem pela Mãs Vendas.co.mz Ah, mais do que filmagens, se quer também criar uma página no Facebook e bombar. Assim como criar um canal no YouTube e bombar. Contacte-me pelo mesmo número. Eu vou resolver seus problemas. A família teria sublinhado no vídeo anterior que o FMI tem como sugestão a redução dos salários. E até o ministro das Finanças teria dito que sim. Isso poderá ajudar, portanto, na foga salarial, quer dizer, na sustentabilidade. Entretanto, as coisas parecem que estão, na verdade, a acontecer. A título do exemplo é a perda de mais de 26 mil meticais do presidente Nunes. Embora não seja lá tão grande coisa comparativamente com o salário que recebia. Digamos que é uma coisa. Por quê? Porque ele recebia 368 mil meticais. E agora passará a receber 342 mil meticais. Não é grande coisa, mas vale a pena. Por que digo não é grande coisa? Digo não é grande coisa porque há quem perdeu, por exemplo, 40 e tal mil meticais. Como, por exemplo, a presidente da Assembleia da República. Perdeu 43 mil meticais no seu salário. E ficará a receber 230 mil meticais nos 274 anteriores. Enfim, tal como se diz na matemática antiga, quem recebe mais, menos perde. E quem recebe pouco, mais perde. Somos povo, ganhamos pouco. Logo, somos grandes perdedores contra o governo. Veja, você é cortado taxa em tudo que compra. Mas há quem nada paga. Enfim, o que acha desta redução? Acha muito justa ou mesmo não valeu nada? E quanto é que acha que o presidente da República devia receber? Espero muito receber os seus comentários e dizer que por hoje é tudo. Fique bem. Sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também um bocadinho traz felicidade. Mas há falta de tese. E tchau.